O leite é um problema bem abrangente do conteúdo de caracterização de partículas e de leitos de partículas porque ele solicita o cálculo de diversas variáveis. A gente tem aqui de A até o item E. O problema é descrito da seguinte maneira. Um leito empacotado é composto por cilindros que possuem diâmetro médio da base de 0,02 metros e a altura é igual ao diâmetro. Então, só para esclarecer, esse cilindro do qual o problema se refere são as partículas. Então, isso aqui é o leito. A gente tem um leito de partículas, onde dentro desse leito a gente vai ter cilindros que representam as partículas, que constituem esse leito. Onde o diâmetro médio da base é 0,02 e a altura é igual ao próprio diâmetro. A densidade do leito empacotado é 898 quilos por metro cúbico e a densidade dos cilindros sólidos é 1.525 quilos por metro cúbico. Então, aqui, propriedade do leito e propriedade da partícula. A é o fluido que preenche os vazios do leito e sabe-se que as partículas são homogêneas. Isso aqui vai ajudar na questão da determinação do número de partículas. O volume do leito é de 1 metro cúbico. Com base nisso, calcule. Vamos lá, então. O diâmetro equivalente de cada partícula. B, a fração de vazios do leito. C, a área específica do leito. D, o número de partículas que compõem o leito. E o diâmetro equivalente, ou diâmetro hidráulico, do leito de partículas. Bom, os dados do problema estão nesse quadro. Então, aqui, a gente teria uma representação da partícula com o diâmetro médio igual à altura desse cilindro. A, a gente teria D igual a L, que é igual a 0,02. A gente sabe, a gente pode fazer esse cálculo. Não convém para esse problema. Isso pode ser feito à parte. Mas a gente sabe que um cilindro equilátero, onde o diâmetro da base é igual à altura do cilindro, a gente vai ter uma esfericidade de 0,873. Isso pode ser feito à parte. Rho aparente, que é a densidade do leito, é 898 kg por metro cúbico. Rho da partícula, 1.525 kg por metro cúbico. Volume do leito, 1 metro cúbico. O fluido é ar. Se o fluido é ar, a massa do fluido vai ser muito menor que a massa total de partículas, que é a massa do leito. E a gente sabe que o ar tem uma densidade muito pequena, então a gente tem uma densidade muito menor que a densidade da partícula, considerando esse valor. A densidade do ar é em torno de 1, alguma coisa, em torno de 1 kg por metro cúbico, dependendo da temperatura. E tem a determinar o diâmetro equivalente. Bom, o diâmetro equivalente a gente pode aplicar direto na equação que relaciona a esfera. Então, o diâmetro equivalente de uma partícula não esférica vai ser raiz cúbica de 6 vezes vp sobre π. Nesse caso, a gente vai precisar calcular o volume da partícula. É um cilindro, então seria a área da base do cilindro vezes a altura. Como o diâmetro é igual à altura, a gente tem πd³ sobre 4. Temos os valores, substituindo, encontramos o valor do volume da partícula, de uma partícula. Logo, substituindo na equação, a gente encontra o diâmetro equivalente de 0,0229 metros. Poderia ser arredondado para 0,023 metros. O item B pede para calcular a porosidade do leito. O problema diz que o fluido é ar. Se o fluido é ar, a massa de sólidos vai ser praticamente igual à massa total do leito, porque a massa do ar é muito pequena em relação à massa de sólidos, que a gente pode desprezar essa massa. A gente vem lá da equação da porosidade, que a porosidade é o ρ aparente menos o ρ da partícula dividido pelo ρ do fluido menos o ρ da partícula. A gente está considerando esse ρ tão pequeno, mas tão pequeno em relação ao ρ da partícula e o ρ aparente, que a gente pode desprezar esse valor. Isso não vai alterar em termos de aumento de erro na resposta. Se a gente rearranja essa equação, a gente chega nesse formato de equação. Substituindo os valores, a gente encontra a porosidade de 0,411. Item C pede para calcular a área específica do leito. A área específica do leito de uma partícula é constituída por partículas não esféricas, é dado pela equação. A gente, em aula, deduziu essa equação. A gente tem essas propriedades. Basta a gente substituir. Esfericidade e porosidade, além do diâmetro equivalente, que fornece o valor de 176,8 metros a menos um. Ou metros quadrados por metro puro. O item D pede o número de partículas. E o problema diz que as partículas são homogêneas. Se as partículas são homogêneas, elas têm um tamanho muito próximo. A gente tem pequeno desvio entre uma partícula e outra. De modo que a média, ela representa o todo. O número de partículas é muito fácil de ser calculado para partículas homogêneas. Por quê? Porque se a gente tem a massa total de partículas e a gente consegue definir a massa de uma partícula, dividindo a massa total das partículas pela massa de uma partícula, vai me fornecer uma estimativa do número de partículas. Então, a gente teria emisão, que seria a massa total de partículas, dividido pela massa de uma partícula. O problema não dá a massa de uma partícula, mas a gente tem o ρ da partícula, que é facilmente determinado por piquinometria, por exemplo, caso não fosse dado. E a gente acabou de calcular o volume da partícula, lá no início do problema. Substituindo os valores, a gente vai chegar em uma resposta de aproximadamente 93.721 partículas. Finalizando o problema, pede para calcular o diâmetro hidráulico do leito. O diâmetro hidráulico, pela definição, é quatro vezes o raio hidráulico. E a gente viu em aula que o raio hidráulico pode ser dado pela relação com a porosidade e a área superficial específica. Onde a gente, desmembrando essa equação, a gente chega nessa segunda expressão relacionada ao raio hidráulico. Então, calculando o raio hidráulico, o nosso problema está resolvido. E aqui a gente pode optar tanto pela primeira parte da equação, quanto pela segunda parte da equação, porque a gente tem todas essas propriedades já definidas. Optando pela segunda parte, substituindo o raio hidráulico na equação do diâmetro hidráulico, com as respectivas variáveis, a gente chega na resposta de 0,0093 metros. Optando pela primeira parte da equação, com base na definição de raio hidráulico, a gente vai alcançar aproximadamente a mesma resposta. Então, a gente pode optar por um ou por outro. E aqui a gente finaliza o problema. Tchau, tchau.